Meus irmãos, olha aqui que maravilha, eu não sei nem que veículo é esse, deve ser um pela placa, é um 1932, olha isso, sensacional William, isso é um Ford 32, olha o escapamento dele meus irmãos Olha que coisa linda Show de bola meus irmãos, Ford 32 top, isso aí deve ter um valor incalculável, geralmente quem tem não vende Olha meus irmãos, olha o radar aqui, é um radar demais nessa 23 de maio É meus irmãos, 1932, um carro aí de 90 anos É, 90 anos, firme e forte 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 Obrigado. Obrigado. Eu não vou nem falar, olha o radar. Aqui à minha direita, o aeroporto de Congoas, São Paulo. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. É brincadeira. Meus irmãos, deu ruim aqui em alguma coisa, hein? Só trocar de faixa do nada na curva. Meus irmãos, deu ruim aqui. É isso aí, meus irmãos. Vou ficando por aqui. Relaboração a todos. Mulher Mendes, diretamente da Avenida dos Bandeirantes. Zona Sul, São Paulo, Brasil.